Hahahaha 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 Cadu Cadu Sim mamãe Está sentindo o celular? Não mamãe Está mentindo? Não mamãe Mostre suas mãos Upsi Hum Nada de ficar com o celular na hora dessa Cadu Está na hora de você dormir Não Hahahaha Tive uma ideia Eu vou tomar sorvete Sorvete Um Dois Três Quatro Cinco Eu vou esconder ele de molão e de chocolate Yummy yummy Aham Aham Cadu Cadu Sim mamãe Sim mamãe Está tomando sorvete? Não mamãe Está mentindo? Não mamãe Hum Então mostre suas mãos Upsi Aham Aham Me dá Me dá aqui esse sorvete Está na hora de você dormir Você não pode estar comendo sorvete na hora dessa Passa já Passa já para a sua cama Tive uma boa ideia Tive uma boa ideia Tive uma boa ideia Tive uma boa ideia Mas a mamãe não deu beijinho de boa noite Ah Meu bebê Mas Cadê o Cadu? Cadu 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 Comendo doces de novo Passa já pro banheiro Pra escovar os dentes E ir pra cama dormir Tá bom mãe Vai já pro banheiro, vai É isso aí a gente não pode dormir Antes de escovar os dentes Principalmente Quando a gente terminar de comer os nossos dentes Tchau galinha